E aí, Guilherme Boulos do PSOL, candidato à Prefeitura de São Paulo, apareceu na sacada de sua casa no Campo Limpo e exibiu um cartaz que dizia, abre aspas, vamos virar, fecha aspas. Na última sexta-feira o candidato testou positivo para coronavírus e está em isolamento domiciliar. Com isso ele não poderá sair da residência para fazer o próprio voto. De acordo com informações da imprensa, Boulos afirmou aos jornalistas que estava bem, mas que não podia falar muito. Após a fala e exibir o cartaz, ele voltou para dentro de casa.